Tô cansado, cara. Trabalhando no Natal não é fácil. Vocês já estão aí? Eu, hein? Nem no dia de Natal vocês me dão descanso? É isso? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Se você está me assistindo aí, hoje é dia 25 de dezembro, hoje é Natal e eu estou trabalhando e provavelmente você está me assistindo em uma outra data porque os vídeos são gravados e depois são postados, né? Beleza? Como é que está todos vocês aí? Tudo certo? Tudo bacana? Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Ha! Você vem aqui, me assiste e não se inscreve? Aí não dá, né? Não dá. Beleza? Então se inscreve aí, eu vou esperar aqui uns 5 minutinhos aqui, enquanto você se inscreve. Se inscreveu? Deixou aquele like? Sério, você deixou aquele like? Ah, obrigado, viu? E é isso aí, galera. Começando mais um vídeo aqui para o canal. Eu estou aqui com o Peugeot 207.616 que vocês viram aí nos logões passados. Nós levamos o cabeçote para o Jairão. Eu já limpei bloco, já tirei a bomba. A bomba d'água está tenebrosa, destruída, horrível. E a gente vai agora remontar tudo aqui, né? Aqui na minha bancada eu já tenho aqui o cabeçote pré-montado, já com coletor de escape. Ó, o Jairão deu aquele trato, faceou, planeou, fez tudo. Coletor de admissão, tudo limpo, bacana, certo? Aquele trato nos bicos, trato no corpo e tudo. Aqui, tudo limpo, tudo bonito, tudo bacana, beleza? Cola anaeróbica aqui, não é nada de silicone, tá, galera? Cola anaeróbica, não vamos errar nessa parte aí. Bomba d'água nova, olha que bomba mais linda, cromadinha aqui para nós. E a bomba velha está aqui, ó. Como vocês viram de passado, ela já fazia uns ruídos, né? Então é que agora que eu dei porrada nela, vai fazer mais ruídos. Por que ela está quebrada? Porque ela estava colada, tá? Alguém passou cola para colocar lá. Aí depois, manda aqui para o Maigão. E eu tenho que tirar essa bomba. E essa bomba está colada, eu tenho que quebrar a bomba para tirar. Porque colaram a porcaria da bomba, tá? Então não colem a bomba, é só a junta dela ali e acabou a história. Beleza, turma? Vamos lá, então? Vamos começar a montar aqui. Eu vou colocar esse cabeçote no lugar, vou dar o torque. E depois a gente começa a remontar ali as coisinhas. Vai fazer fazagem desse motor. Vai botar óleo, vai botar aditivo, vai fazer tudo que tem que fazer. Vai dar partida e vamos andar com este Peugeot. E se você quer ver um vídeo de algum Peugeot vazando óleo pra caramba e você quer descobrir de onde que é um vazamento canalha que os Peugeot tem, clica aqui em cima, nesse cantinho aqui, eu vou deixar um link aqui, deixar um card ali. Você vai ver um Peugeot, um 207 também, só que o motor 1.4, o Teo 4, o Teo 5, não. Teo 3, JP 4. É, eu tenho dislexia. Eu também esqueço nomes e coisinhas, eu tenho dificuldade com essa coisa. Mas o serviço eu faço, ó. Beleza, tá? É onde ele vazava óleo pela junta do cabeçote. Vocês vão ver o porquê que vaza e como que a gente fez para corrigir aquele vazamento canalha. Tá? Beleza, turma? Muito obrigado. Deixa eu trabalhar. Quando tiver tudo montado ali, eu volto. É isso aí, galera. Caiu a noite já aqui em São José dos Campos, São Paulo. E eu já estou com um Peugeot aqui. Já o cabeçote no lugar, totalmente torqueado. Começa-se com 2 kg de torque aqui, né? Inicialmente. E mais duas etapas de 130 graus. É um torque pra caramba. Quando que você vai dar torque no transferidor de graus, você vai olhando se tem um torque no digital, você vai ver que passa dos 14 kg de torque. É um torque brutal. Então, a gente sempre recomenda que troca-se os parafusos de cabeçote, porque se você reaproveitar o risco de estourar ele no torque, é grande. Você vai perder uma junta, vai perder tempo. Vai passar um trabalho desgraçado e não vale a pena isso aí. Então, substitua os parafusos de cabeçote sempre, pra não ter dor de cabeça nem pra você nem pro seu cliente. É isso aí, galerinha. O reservatório já foi limpo, tudo que deu aqui também, né? Agora a gente vai começar aqui a montar a bomba d'água aqui do lado. Ó, nós temos uma iluminação nova aí. Logo, logo farei um vídeo aí, explicando pra vocês a nossa nova sistema de iluminação, a bateria, tá? É um sistema muito bacana. Beleza, turma? Não sei se esse vídeo vai sair antes desse vídeo aqui, ou vai sair depois, mas vocês vão ver e eu vou linkar depois tudo. Desculpa, gente. Natal é isso aí. A gente come pra caramba e fica passando mal depois. É isso aí, galera. Começando mais um dia na oficina. Hoje a gente vai finalizar aqui a montagem, ó. Tá tudo aqui já pronto pra isso, tá? Hoje a gente vai ter que baixar esse câmbio aqui. Eu tô esperando a resposta aí do pessoal, se conseguir o câmbio ou não. O câmbio da BMW vai ter que ser trocado. Não tem jeito, tá? O reparo dele fica muito superior a um valor de um câmbio novo. Então, vamos substituir o câmbio, que é mais barato e mais rápido. Beleza, turma? Aqui na rua, nós temos alguns carros aqui, tá? Ali esperando o motor completo. Aquele celta lá é problema de imobilizador. O PDL nem o Raven puxam senha do imobilizador antigo, tá? O raster faz. Eu não tenho raster. Então, tô esperando um chaveiro de boa vontade queira trabalhar após o Natal pra vir aqui e puxar o senha do imobilizador antigo, pra eu resetar ele e programar um novo imobilizador e ficar tudo certo. Beleza? BMF30 aqui. Pronta, 100% pronta, né? O cara tá me mandando vir algumas... Como é que eu vou dizer assim? Frescurinhas pra ela, pra gente terminar de montar e ele vir buscar a BM. Fiori do outro lado pronta. A gente não veio buscar ontem. Montei ela no dia de Natal e ele não veio buscar. Mas tudo bem. Não tem problema, vem buscar hoje, tá? E o casinho guerreiro de todos os dias. É isso aí. Vamos continuar. A oficina já tá mais vazia. Ainda bem. Atendemos já um Civic. A gente fez um serviço um tempo atrás. E de 5 vazamentos, o cliente autorizou resolver um. E disse, ó, o carro continuou vazando. A gente ergueu o carro e, ó, o que a gente fez não vaza. O que você não autorizou, continua vazando. E aí, o que você vai fazer? Vamos fazer o resto? Ah, não tem dinheiro. Então, meu muito obrigado pela visita. Até o próximo dia. E tchau. Eu vou fazer meu serviço aqui. É, turma. Não adianta. Você tem uma série de serviços pra fazer. Você fraciona eles. Você não quer que seu carro fique zero, né? Não vai ficar nunca. Então, agora é remontar aqui e fazer funcionar. Quando ele estiver já tudo montado e sincronizado, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que é o sincronismo nesse carro. E quando estiver funcionando, a gente volta de novo. Bom, turma, aqui o correio já instalado aqui, já tensionado. Agora é só dar as devidas voltas no motor, né? Então, eu boto um parafusinho aqui, 8mm, um 8mm aqui que prende lá no bloco. Vira brequim. Eu pego o PMS aqui e uma chave Allen que vai aqui dentro, ó. Vai lá, ó. Bem reto, bem no meio. Acho que eu vou botar uma seta aí pra vocês verem. Aí tem um buraco no bloco ali, que nem o 1.4 da Peugeot. E trava o volante também, beleza? Feito esse procedimento, o carro tá sincronizado, bacana. Regula o tensor ali, aplica o torque, tá? Torque das polias aqui é 4kg mais 45 graus. Aqui são 2,5kg no tensor. O tensor eu esqueci também. Se eu não me engano é 3kg naquele tensor auxiliar. Do VB eu não mexi, então eu não olhei torque. Bomba d'água nova no lugar, tudo certo. Agora a gente já pode remover aqui o relógio comparador. Tirar as travas, comando e vira. E gerar o motor manualmente algumas vezes. Pra gente ver como é que ele vai se comportar. Belezinha, turma? É isso aí, valeu. E só um desabafo aqui. Eu odeio final de ano, tá? Odeio, eu não gosto. Não gosto mesmo. Por quê? Porque as pessoas esquecem que a vida não é só feita de festa. A gente tem que trabalhar, pagar as contas e tudo, né? Eu tô procurando câmbio pra uma BMW. E o pessoal especializado, que era pra estar aqui já, pra ajudar no diagnóstico aqui, né? Esse compromisso zero. O pessoal que vende peças. Ah, não. E eu só volto dia seis agora, porque eu quero descansar. Galera, o pessoal já para sábado e domingo ali, toda semana. Sábado e domingo, não é uma puta de umas férias? Será que eu sou tão viciado em trabalho, a ponto de achar que um final de semana, toda semana, já não tá bom demais? Contem nos comentários. Deixem aí nos comentários aí. O que vocês acham sobre isso? Eu sou maluco por trabalho? Ou o povo brasileiro em si, que curte demais feriados, férias e deixar de trabalhar? Comenta aí. Quero ver a opinião de vocês. É isso aí, turma. Já estamos montando com o arredentado no lugar. A capa toda aqui, tudo bacana, né? Agora eu ainda estou correndo o resto do óleo que tá dando cara. Você pode ver que ainda tem bastante óleo com água misturado, tá? Ah, turma. Final de ano, eu já tô cansado. Vocês vão ver na oficina, ó. Tá bagunçada. Eu já tô assim ó, exaurido, tá? Corsa aqui pronto. Celta do imobilizador tá pronto, tá? Aquele Celta ali deu um trabalho, um trabalho, um trabalho pra gente conseguir desenvendar ele. Mas resolvemos o BO. Trocamos o imobilizador, tivemos que resgatar a senha. Tivemos que trocar chip das chaves, reprogramar chaves, fazer tudo. Reajeitar o pessoal aqui ó, bagunça de alarme ali. Eu não trabalho com alarme nem com trava, tá? Mas tá tudo pronto, tá resolvido. Agora é só o que a gente vem buscar. Beleza? Voltando pro Peugeot agora. Vamos botar a polia aqui, botar a correia. Aí depois a gente vai lavar esse carro por baixo aqui também, que tá feia a coisa. E daqui a pouco a gente vai funcionar. Ele tá trabalhando só com água por enquanto, tá? Assim que ele lavar todo o sistema várias vezes, eu vou começar a tirar essa água velha. A gente vai substituir a mangueira superior aqui do câmbio. E depois a gente vai dar uma volta aí, remontar o que falta os periféricos aqui, filtro de ar e tudo. Scanner a gente vê aqui que ele tá chegando até 98, ligando o ventilador e respirando até 90. Então tá com uma boa troca térmica aí, né? Vamos ver o painel? O painel tem luz de injeção acesa, será? Não tem. Não tem. Olha lá. É isso aí, turma. Então, pensadão ainda. Assim que eu terminar aqui, a gente vai dar uma volta com esse carro aí. Galera, você que tem Peugeot, assim ó, de tempos em tempos, tire a capa de roda que nem tá aqui, ó. Tá tudo fora, ó. E vem aqui e limpa, ó. Isso aqui vai evitar muito problema no seu Peugeot, tá? Tira essa sujeirada que tá aqui, ó. Beleza, turma? Uma dica aí, eu vou montar a capa de roda aqui, ó. Tá aí tudo funcionando. E agora a gente vai fazer os últimos testes. Então, galera, dia 28 hoje, né? O Peugeot tá pronto aqui. Pronto. Falta só a mangueira que é o superior do câmbio, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Vocês estão vendo a oficina? Eu já tô lavando tudo aqui pra a gente poder encerrar o ano, né? O Peugeot vai ser o último carro da oficina. Vocês estão vendo, vai ficar só a BM do Flávio aqui, porque a gente vai baixar o câmbio e fazer. Então, o Peugeozão tá aqui. Eu vou lavar ele agora por fora, tudo certo? Só que chegar essa mangueira que está aqui, ó. Essa aqui é superior do câmbio AL4. Olha só. Olha o quanto ela está fofa assim, ó. Tá vendo? E se a gente conseguisse olhar lá dentro, ia ver que ela também tem uma parte estufada lá, tá? Eu vou atrás dessa mangueira aqui na segunda-feira. Hoje é sábado. E aí, depois a gente vai cortar essa mangueira aqui e fazer uma análise dela, beleza? Por enquanto, agora eu vou lavar a oficina toda aqui. Ficar preparado aí pro nosso ano novo. E ó, chegou o meu carrinho, galera! Da Hill Soul Talls. Comprei o carrinho aqui. Estou muito feliz com ele. Comprei ele sem ferramentas, tá? Daí já botei as minhas ferramentinhas aqui dentro. Como eu gosto, né? E peguei e separei minha maleta da Sato em duas partes, botei aqui dentro, tá tudo certo. E é isso aí. Meu carrinho. A borracha dele eu já sujei, já deixei ela pendurada na minha bebezinha da Bovenal. Ela já tava lavada lá, só esperando secar. Agora a gente vai lavar a oficina toda. E encerramos as atividades aí até segunda-feira. Então, galera, assim que chegar a mangueira, eu chamo vocês aqui. A gente vai botar no Peugeot. Vai ver ele funcionando realmente de fato, tá? E dar uma volta com esse carro. Então, meu, muito obrigado. Até que daqui a pouco a gente volta aí. É isso aí, galera. Olha aqui a Mzinha aqui trabalhando com a gente. Nosso último carro do ano. A gente já tá aqui colocando a mangueira. Aquela mangueira que tava toda estufada, ó. Botamos até uma malha náutica aqui pra proteger ela aqui do óleo e de tudo, né? Essa aqui tem que prender melhor ela aqui. Pronto. Tá? A mangueira velha aqui, ó. Aqui é um pedaço dela. Ela estava assim, ó. E isso aqui é extremamente problemático. Porque já que soltou por fora, também solta por dentro. E vai restringir a passagem de água. E isso frita o câmbio automático. Você pode fazer um câmbio, fazer dois, fazer três. Então, trocar a mangueira vai dar BO de novo. E olha aqui. Agora tá tudo no lugar. Agora o que fazer aqui? Botar o protetor de cárter, baixar o carro, fazer o resto da limpeza de arrefecimento. Vamos trocar as velas. Chegou as velas aqui, ó. Tá? Chegou as velas aqui do carro. Botar o óleo na direção hidráulica. E o que mais aqui? Só. Acabou. E deu. É o último carro de 2019. Ele tá indo embora. E tudo certo. Aqui agora que vocês estão vendo, ela já está pronta. É só entregar. É isso aí, galera. Peugeot já finalmente pronto. Encontra-se com o filtro de ar. Apenas colocando aqui o ressonador. Tá? Temperatura muito bem. Trabalhando legal. Já tá 95 graus agora. O mínimo dele que chegou a 92, tá? Sem barulho. Sem vazamento de óleo. Água perfeita. Não vazou em lugar nenhum. Vou deixar ligado mais algumas horas aqui. E de repente a gente dá uma voltinha com o Peugeot pra ver, né? Tem barulho de suspensão? Tem. Tem bastante barulho de suspensão. Vai ter que fazer muita coisa aqui ainda. Mas a parte de motor já está a 90%. Por que que a parte de motor está a 90% e não está a 100%? Ainda temos algumas coisinhas pra fazer aqui. Temos coxinha de motor pra fazer. Reservatório seria legal. O bloco estava tão sujo, tão sujo de superrugem. Que a gente fez uma boa limpeza. Muita sujeira. Mas a possibilidade de ter que fazer uma nova limpeza é grande. E a possibilidade de abrir algum vazamento de água em algum ponto é grande também. Então, por isso que ele está a 90%, tá? Vou pedir pro proprietário que rodasse com ele em alguns dias, né? E após isso, a gente dá mais uma avaliada em reservatório, em água, ferrugem, né? Tudo. Tem que trocar fluido de freio. Tem que fazer algumas coisinhas ainda. Mas já está apto a rodar. 100%? Não. Mas está rodando. Beleza? Vamos aguardar aí pra ver como é que ele se comporta e a gente já avalia ele andando aí. E aí, galera. Beleza? Como é que estão vocês? Vamos dar uma volta com o Peugeot. Não se assustem com os barulhos de suspensão. Até vou fechar o vidro aqui pra o vento não atrapalhar o nosso áudio, tá? Vamos dar uma volta com ele aqui. Sempre gosto que, assim, conforme eu posso, fazer um test drive com o carro do cliente, né? É uma maneira de eu conhecer todos os carros, como eles se comportam. Como vocês sabem, eu ainda não comprei carro, tá? E eu vou vendo aí se eu gosto do câmbio, se eu gosto do motor, se eu gosto da suspensão. Beleza? Tá funcionando bem. Batendo bastante suspensão, tem bastante folgas ali, né? Não é algo que eu vá resolver fazendo um cabeçote. Mas, já resolve muita coisa. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ligar esse ar aqui. Pronto. Baixa a temperatura aqui. Pronto. É isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, já se inscrevam no canal, deixa aquele like maroto. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp. É WhatsApp! Também, não deixa de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Opa, deixa eu baixar aqui. Ative o sininho, já falei isso para vocês, né? Vou deixar aqui nas telas finais mais vídeos aí relacionados a Peugeot que tem aqui no canal. Meu muito obrigado e vamos ficando por aqui, fazendo esse teste drive com o Peugeot. Ó, e notem que o volante está desalinhado. Precisa de um alinhamento, mas isso só será corrigido com a suspensão. Muito obrigado, galera. Até o próximo vídeo. Fui!